Essa moça aqui pediu socorro pra gente tirar esse anel preso no dedo A gente vai usar uma técnica aqui sem cortar o anel e sem machucar ela Vamos fazer uma experiência aqui Primeiro vamos usar um pedaço de arame desse pra poder passar por baixo Pra poder passar uma linha Segura essa parte aqui Dobra esse dedo aqui um pouquinho assim Vai doer um pouquinho mesmo Mas se fosse pra gente cortar Seria muito pior Agora segura Solta essa parte aqui e segura essa parte aqui Volta ali ainda pra cá Muito longe da linha Vamos colocar um espaçador aqui Pra não ter contato com a Já tentamos a tática da linha Não deu certo Tá muito inchado Agora é cortar Nós vamos ter Doce Vai ter é muito duro Tá Agora Vou precisar que a mãe segura aqui Pra não deixar Pode apertar que não tem perigo de machucar ela Tá Você não precisa ter medo Porque não cai Só faz barulho Tá Deixa você aqui colocar perto da água Ou Deve ter que colocar Devar de água Pra colocar Deixa eu ver Ó Faz Deixa eu ver Quer acertar o olho? Ó. Vai. Vai. Tá bonito. Tá, calma. Tem que molhar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Opa, mas já fica na frente. Não tem como fazer outro jeito. A única coisa que eu venho aqui esquenta. Não, mas é porque você tem que pôr na água. A gente vai cortar mais curto o tempo, tá? Coloca na água. Olha, aqui ficou mais grosso esse papel também. Deixa eu pegar o alicate. Põe o alicate aqui pra mim que deu. E aí 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 E aí